Zé Maqueiro E você deita, não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá voando tão mal Essa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando Dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo E é stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Oh 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 Por a cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita E você tá atuando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando, chama, 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 chama E ela quer histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E tá me chorando Eu vi teu histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda que eu tô me ligando E ainda que eu tô me ligando E tá me chorando